Olá! Tudo bem, galera? Tudo bem? Eu estou ótima! Cada dia melhor, né? Cada dia mais alegre de estar aqui com vocês, feliz por saber que vocês estão bem. É o que eu mais desejo a cada um de vocês, que vocês estejam bem. Já sei que tem estudante já sendo vacinado, olha só que bacana! Professores também, logo, logo nós vamos estarmos juntos novamente, né? Que Deus nos abençoe cada dia, pra que a gente fique sempre forte, pra que a gente cuide, né? Que a gente continue usando a máscara, o álcool em gel, gente, por favor. Eu sei que é chato, que a gente cansa, mas tem que usar. Todos os dias, todos os momentos, saiu máscara. Voltou, de preferência, trocar toda a roupa, tomar um banhinho, passar bastante o álcool na mão, lavar a máscara e pôr para secar. Combinado? Essas são as nossas dicas de todos os dias, né? Não vale a pena a gente estar relembrando sempre. E como essa semana é a nossa semana do cheirinho gostoso, né? Cada dia aprendendo algo diferente pra contribuir em casa com a família, né? Pra manter a nossa casa bem organizada, cheirosa, né? Isso é bem importante. Nada melhor que um ambiente limpo e cheiroso, né? Então, a professora hoje vai ensinar vocês a fazer um lustramóvel de caseiro. Pra que vocês possam estar aí limpando a porta, né? Dá pra limpar as cadeiras, a estante, os armários, guarda-roupa, né? Essa parte da mesa, quem tem mesa assim, ó, dá pra passar, vai ficar bem brilhoso, vai ficar bem bonito, né? Então, vamos lá pro nosso calendário? Então, venham comigo. Hoje é dia 9, quarta-feira, né? Nossa semana indo embora. Mais uma semana indo. Já foi segunda, já foi terça, já... Hoje já é quarta, né? Essa semana não tem feriado, não. Vamos lá, né? Então, galera, nós vamos lá pros nossos ingredientes de novo. Cada dia, uma dica nova. Parece, né? Que a gente vai aprender muita coisa. Vai ser muito gostoso. Porque daí, quando for fazer a limpezinha em casa, já vai saber um produtinho fácil, né? Com as coisas que temos em casa pra limpar os móveis, um cheirinho pra deixar em casa, o outro pra espirrar no lençol, pra espirrar na cortina e, sem dizer, mais dois aí que tá por vir aí pra vocês conhecerem. Então, esse também é bem fácil, nosso lustra móveis caseiro. Nós vamos precisar de hidratante corporal. Esse que tem aí na casa de vocês. Esse que vocês passam no corpo pra ficar com o corpo bem hidratado, certo? Que tem aquele cheirinho gostoso também. Então, nós vamos precisar de hidratante corporal. Corpo-ral. Falo corporal porque tem que passar no corpo. É esse hidratante aqui. Não é hidratante de cabelo, né? Que daí é cabelo, é hidratante corporal. Nós vamos precisar de óleo. Um óleo, pode ser aqueles óleos pra cabelo, óleo de corpo. Deixa eu mostrar um pra vocês, o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho esse aqui, que é óleo de abacate. E tenho também meu óleo de corpo, tá? Que é esse aqui. Esse é de amêndoas. Então, nós vamos... Indiferente. Vamos precisar do óleo. Nós vamos precisar do óleo. E nós vamos precisar, que já tá aqui, que eu já mostrei pra vocês. Daqui a pouco eu mostro mais. E nós vamos precisar também de água. Tem água aí? Ah, se tem água, então tá tudo certo. E vamos precisar de água. Então, voltando lá pra relembrar, pra não esquecer. Hidratante corporal. Um óleo, que pode ser de amêndoas, de abacate. E água. Isso, né, pessoal? Então, agora que vocês já sabem desses pequenos ingredientes que todo mundo tem em casa, né? Nós vamos ver como que faz a mistura e a quantidade. Eu gosto de fazer a quantidade aqui com vocês, pra vocês verem o tanto que vai dando, né? Se vocês quiserem mais, fazem mais. Eu vou usar também de um vidro assim, desses, ó. Que aperta, igual o do álcool em gel, desses aqui. Então, quando tiver um vidrinho desse, você já pode deixar ele, né, vaziozinho, guardadinho pra você, né? Já saber que é tudo isso daí. Depois, gente, nós vamos etiquetar. A gente coloca aqui, lustra móvel, água de lençol, mas aí é depois, né? Vamos lá, então? Então, vamos pôr duas colheres de hidratante. Pode ser qualquer hidratante. Eu tenho esse, que eu comprei mais baratinho, que eu deixo só pra isso, gente. Que eu já, né, acabo, eu já faço. Eu faço, na verdade, bastante. Daí, fica bastante ali. Eu acho que vamos fazer até mais, que deu muito pouquinho. Vamos pôr quatro colheres. Pra dar um tanto bom, pelo menos pra dar aí, pra uns quinze dias, né? Depois, vocês já sabem como fazer, né? Vocês só, ó. Quatro colheres de hidratante corporal, né? Por que o óleo? O óleo é pra dar o brilho. Professora, eu não tenho nem óleo de amêndoa, nem esse óleo de abacate que a senhora tem. Vocês têm óleo de oliva? Não pode ser aquele óleo de fritar as coisas, não. De fazer comida, aquele não rola. Se tiver o óleo de oliva, pode usar, sim. Ele tem outras composições, então, ele ajuda nesse brilho, tá? Que vocês vão ver depois. Eu vou pôr uma colher do óleo de abacate. Vou pôr esse, porque eu não gosto muito dele no meu cabelo. Daí, eu vou pôr ele aqui. Uma colher, gente. Ó. Uma colher de óleo de abacate. Eu uso bastante quando eu vou fazer alguma coisa pro cabelo, ó. É isso que vai dar, né, o brilho nos móveis. Gente, sempre a mistura tem que ser, o segredo é o misturar mesmo. Por isso que o nome já diz mistura. Mistura, 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 gente. Ó. Às vezes, você sabe, você já misturei. Não misturou nada, não. Pode misturar mais. Isso aí. Ó. Bem misturadinho, ó. Agora sim que eu vou precisar de água. Três colheres. Uma. Opa. Duas. E mais um pouquinho só que eu já derronei ali. Tá, ó. Três colheres, ó. Ó como que ficou. Ficou líquido, né? Não ficou líquido aí? Às vezes o hidratante, gente, ele é mais grosso. Daí vocês colocam cinco colheres de água, tá? Depende de cada hidratante. Esse meu é molinho, ó. Pode ver que ele é bem líquido. Ele é mais simplesinho ainda. Mas tem uns outros aí que ele é bem grosso. Gente, esse é o nosso lustra móveis caseiro. Pra onde vai esse lustra móveis, professora? Dentro do vidro desse aqui. O meu já tem até um pouquinho lá, ó. Tão vendo? Porque a professora já tinha. E eu vou usar o mesmo vidro. Por isso que eu já tive a ideia de fazer com vocês. Porque eu já tô precisando mesmo. Daí já... Ó, vou virar aqui. Pode pôr que não vai. Ele é grosso e não vai sair fora, não. Tem um vidro menor? Pode ser menor. Ah, professora, eu queria fazer cheio. Use tudo e faça, gente. Não tem problema nenhum. Daí usa tudo. Vai colocando óleo. Vocês já... Eu fiz assim porque daí eu sempre vou fazendo. Acabo, eu faço mais. Olha aqui. Esse é o meu... Esse é o meu lustra móveis caseiro. Ele fica aqui. Depois etiqueta. Beleza. Vou mostrar pra vocês como que fica. Eu vou pegar essa toalhinha. Tá limpinha, ó. Vou já passar aqui a minha colher pra não perder nada do produto. Já vou pegar aqui esse restinho, ó. Já vou usar também, ó. Pode fazer assim, ó. Você pode espirrar aqui ou direto no lugar. Olha aqui, gente. Eu vou passar aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? Ó. Olha como que ele vai ficando. Vai saindo toda a marca. Tá? Ó. Ó. Ele vai... Tá vendo? Ó. Vou mostrar aqui pra vocês que tá cheio de dedinho do Lucas. Tá vendo? Que sujo que tá aqui. É os dedinhos do seu Lucas quando tá comendo. Pode espirrar aqui, ó. Tá vendo? Ó. Quer ver? Vai sair tudo. Olha lá, ó. Viu? Olha que bonito que ficou. Tá vendo? Ó. Nossa. Ó. Olha. Tá vendo o brilho? Só lembra pra vocês? Aí pega o outro lado que não tem nada. E, ó. Dá o lustre. Lustre assim, ó. Ó. Viu que beleza? Olha que lindo que ficou, gente. E sem dizer, ó. Perfumado também. Né? Porque usamos o hidratante corporal que tinha um cheiro bem gostoso. Então, temos mais essa dica pra vocês hoje. Gostaram dessa também, ó? Só não dá pra passar no vidro, tá, gente? Por causa do óleo, daí embaça tudo. Mas dá pra passar aqui na porta. Ó. Dá pra passar na porta, pra lustrar a porta. Depois dela limpinha. Dá pra passar que ela fica também toda brilhosa. Essa também eu tô precisando é limpar. Porque o que tem de dedinho aqui... Hum. Sabe, né? Então, gostaram? Mais uma dica de limpeza. Mais uma dica de deixar a casa cheirosa. E amanhã tem mais. Se preparem pra amanhã, porque amanhã é limpeza de sofá. Amanhã é uma misturinha pra limpar o sofá. Tá bom? Bem fácil. Todo mundo pode tá fazendo e ajudando aí os familiares em casa. Na limpeza do sofá e no estofado. Tá? Sofado da cadeira, estofado do sofá. Beleza? Conto com vocês amanhã. Não vou me deixar dar aula sozinha, hein? Ai, ai, ai. Um abraço.